E a reforma tributária promulgada na semana passada traz mudanças na arrecadação. Um dos objetivos é impulsionar o desenvolvimento regional no Brasil. Um estudo do IPEA destaca as vantagens do novo modelo para estados menos desenvolvidos e municípios carentes. O sistema tributário reformulado define alterações na maneira como estados e municípios realizarão suas arrecadações. Com o novo modelo, a arrecadação deixará de ser realizada no local de origem, passando a correr no destino. Dessa forma, o imposto será atribuído aos estados e municípios onde o produto for adquirido e o serviço consumido. Esse mecanismo vai substituir o atual modelo de guerra fiscal pelo Fundo de Desenvolvimento Regional, com o propósito de reduzir desigualdades regionais e sociais. A guerra fiscal vai ser eliminada, ela termina porque ela se alimenta justamente da cobrança do ICMS e do ISS na origem. Ou seja, quando um estado atrai uma empresa, uma fábrica, quando um município atrai uma empresa prestadora de serviço através do incentivo fiscal, esse incentivo fiscal só funciona porque ele é baseado na tributação da origem. Uma vez que a tributação vá para o destino, ela pertence ao destino, não adianta um estado e um município alterarem a sua tributação, porque ele só vai alterar a tributação que incide sobre os seus cidadãos, o imposto que é pago pelos cidadãos de um estado ou de um município. Porque toda a parte das vendas que são realizadas para outros estados e para outros municípios, esse imposto não pertence mais à origem, ele pertence ao local de Elitiano. O Fundo de Desenvolvimento Regional vai receber repasses da União. A partir de 2029, serão R$ 8 bilhões a cada ano até chegar a R$ 40 bilhões em 2033. E depois, R$ 2 bilhões a mais por ano até chegar a R$ 60 bilhões anualmente. Um estudo recente do IPEA aponta que as mudanças vão beneficiar principalmente os estados menos desenvolvidos e os municípios mais pobres. De todas as cidades que têm desempenho econômico inferior à média brasileira, 98% serão beneficiadas. Para suavizar os impactos nas finanças dos governos estaduais e municipais, a reforma tributária propõe uma transição com duração de até sete anos a partir de 2026. Independente do cenário de crescimento econômico acima da média previsto com a nova regra, as alterações têm o objetivo de beneficiar a todos. A gente vai fazendo uma mudança distributiva, a fatia do bolo de todos vai se alterando, a fatia do bolo de alguns vai crescendo, a fatia do bolo de outros vai caindo. Mas como o bolo vai crescendo também, é com isso que eu evito perda. Ou seja, eu posso ter um município que vá ter uma redução dessa fatia do bolo, mas como esse bolo vai crescer ao longo do tempo, ele acaba não perdendo recursos.